Olá pessoal, boa tarde. Terça-feira, dia 15 de maio, está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e claro, com a sua participação. Vamos aos destaques do programa de hoje. Tiago Neves volta a sentir contusão e está fora do jogo de amanhã. Atlético começa hoje os preparativos para jogo decisivo da Copa do Brasil. América empata em jogo polêmico no Ceará. E vamos conferir a primeira parte da entrevista exclusiva com o volante Adilson do Atlético. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e você pode entrar nessa conversa com a gente. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas e convidamos vocês a acessarem também as redes sociais do programa. Entre lá e confira vídeos exclusivos do programa. Hoje vamos conferir a primeira parte da entrevista exclusiva que o volante Adilson deu ao Bate-Papo Esportivo. E aí pessoal do Bate-Papo Esportivo, bate um papo com o Breno Galante e espero que vocês gostem. E fiquem ligados que no último bloco vamos assistir essa entrevista onde o volante Adilson fez declarações muito interessantes. Vale a pena dar uma conferida. Bem, agora eu vou apresentar para vocês os nossos comentaristas de hoje. Vinícius Grisse. E aí Vinícius? Tudo bem Ana? Tudo bem e você? Tudo bem. Depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, os times de Belo Horizonte, boa tarde, aliás, boa tarde a todos. Os times de Belo Horizonte conseguindo bons resultados. O América deu uma tropeçadinha no final, mas ainda assim dá para comemorar esse 2x2 de ontem com o Ceará. E nós vamos falar do América daqui a pouquinho e agora também apresentar o nosso querido Edu Pans. E aí Edu? Tudo bem Ana? Tudo bem e você? Um abraço aos telespectadores e uma semana decisiva também em Copa do Brasil. O Atlético ainda Chapecó decidindo a vaga contra a Chapecoense e o Cruzeiro estreando na Copa do Brasil diante de um adversário que tem enchido os olhos de muitos no futebol brasileiro, tem uma forma diferente e agradável de ver jogando, que é o Atlético Paranaense, que foi o último aniversário do Atlético, o nosso aqui de Minas, mas agora é mata-mata, né? É uma competição diferente do Campeonato Brasileiro e vai ser interessante ver esse confronto Mano Menezes contra Fernando Diniz. Pois é, a gente vai começar falando do América que começou abrindo 2x0 no Ceará ontem, mas foi no finalzinho do jogo que cedeu o empate no jogo polêmico. Vamos aos melhores momentos do jogo. É um jogo que o América começou bem, com um gol logo no início, conseguiu fazer o 2x0. O gol do Giovani. Os dois gols do Giovani, conseguiu fazer o 2x0, agora o segundo tempo do América foi muito ruim. O Ceará conseguiu achar aquele primeiro gol numa cobrança de escanteio, o pessoal do América reclamando de um impedimento que eu acho que não foi. O jogador do Ceará, o atacante, realmente estava impedido, estava ali na linha do gol, mas a bola ia entrar, ele participando ou não, acho que ele não atrapalhou o João Ricardo. E um segundo tempo, eu acho que muito medroso do América. O América aceitou a pressão do Ceará. É claro que o lance do pênalti foi injusto, para mim um erro da arbitragem. Você acha que não foi pênalti? Não, de jeito nenhum, o pênalti não existiu. Só que, como gosta de dizer o Tite, técnico da seleção, por merecimento, o empate foi justo, pelo que o Ceará jogou no segundo tempo e pelo que o América deixou de jogar. Mas o pênalti foi bizarro. O hábito ali, ele foi na onda do torcedor, no grito dos atacantes do Ceará e inventou aquele pênalti. E você, Vinícius, o que você acha? Foi pênalti ou não foi pênalti? Não, não achei que foi pênalti, não. Achei, inclusive, que tem dois erros da arbitragem na jogada. O primeiro, porque para mim há um pé alto do Arthur em cima do Rafael. O Rafael Lima não jogou, foi do Messias, se eu não me engano. É o Messias ou o Matheus. E na sequência, o lance do pênalti, que eu não consegui ver toque. Vi o lance várias vezes, não vejo toque nenhum no Elton. Para mim, ele se joga e força. Eu gostei muito do jogo, particularmente, achei que foi um bom jogo. Fiquei surpreso positivamente com o primeiro tempo que o América fez, encarando, jogando de gol para gol. O lance do pênalti aí, muito polêmico esse lance. Agora, gente, o que aconteceu, Vinícius, com o América? O primeiro tempo entrou tão bem e no segundo tempo deixou esse resultado, porque poderia ter feito mais gols, né? Eu, particularmente, acho que ontem o Enderson errou no segundo tempo. Ele escalou bem o time. Acho que a mudança de colocar o Aylan desde o início foi uma boa sacada. O América ganhou mais velocidade, ganhou mais fluidez na frente. Mas no segundo tempo, como disse o Panze, foi um segundo tempo um pouco medroso da América. Eu gosto muito de usar uma expressão que acho que explica bem o que aconteceu no jogo de ontem, que é que o América se acadelou no jogo, né? Foi recuando, foi recuando, foi chamando o Ceará. As mudanças todas do Enderson foram para recuar o time, colocou o Gerson Magrão, depois tirou o Aylan, colocou o Wesley. Então, não conseguia mais prender a bola na frente. O Ceará foi se soltando, foi pressionando, e aí água mola e pedra dura, tanto bate até que fio. Quando a gente achou que, finalmente, o Judivan ia jogar, ele mete o Renan Oliveira, né? Pois é. E hoje de manhã, a gente discutindo esse não aproveitamento do Judivan, o Daniel, que é assessor do América, o Everton, que é da 98, teve uma conversa com ele, falou que fisicamente está muito bem. E o Adroaldo, que também é repórter, que cobre o Cruzeiro, não o América, mas conversou com o Judivan, semana passada, e o Judivan falou para ele que está muito bem fisicamente, está 100%, e é a opção única e exclusiva do Enderson Moreira. Eu não consigo entender essa opção do Enderson e não utilizar o Judivan. Tecnicamente, ele é melhor que o Rafael Moura, ele é melhor que o Luan, e o problema dele no Cruzeiro foi físico. A lesão que ele teve, a recuperação física não vinha sendo aproveitada, até porque o Cruzeiro tem um elenco mais recheado, tem jogadores na posição dele que hoje estão melhores, ele vai para o América, e no América, que eu acho que ele, tecnicamente, é melhor do que muitos, ele não é aproveitado. Então, eu acho que passou da hora do Enderson Moreira ser questionado e ser questionado de forma mais enfática em relação a esse não aproveitamento do Judivan. Agora, o do Enderson saiu bastante chateado com o resultado, não concordou, claro, com o lance de pênalti, e o América sempre insiste nessa questão que é injustiçado pela arbitragem. Mas você não acha que o América também podia tentar ter feito mais gols antes de insistir nessa questão? Porque o jogo estava rolando ali, estava nas mãos do América. E não só ocupar a arbitragem sempre pelos resultados. Eles têm razão em reclamar de ontem. O América foi muito prejudicado. Mas é o que o Gris acabou de falar. As próprias mudanças do Enderson fizeram com que o América ficasse, a cada minuto que passava no segundo tempo, cada vez mais recuado. Um time só se defendendo. Quando você imaginava que o Enderson ia mudar, substituir para dar um ganho físico maior lá na frente, um jogador mais descansado para tentar aprontar algum fuzuê, segurar zagueiro do Ceará, não. Ele colocava o volante. Gerson Margrão, que tem como característica um jogador que se defende mais. E aí, quando poderia colocar outro atacante, coloca um meio que cadencia o jogo. Quando o América não precisava disso. E lembrando que tem Botafogo aí. Vocês acham, hein, Vinícius, que o América consegue vencer o Botafogo? Eu acho possível, né? Eu acho assim, eu acho importante a gente destacar que nos jogos que o América não pode perder ponto, ele não está vacilando muito. Que são esses jogos dentro de independência contra times de nível parecido com ele, às vezes até um pouco melhores do que ele. Ontem seria também um grande jogo para se conseguir três pontos, porque o Ceará é um concorrente direto do América, é o vice-lanterna nesse momento do campeonato. Mas eu não acho que o empate tenha sido tão ruim assim. Mais pelas circunstâncias do que pelo resultado em si, acho que a gente pode lamentar esse empate 2x2. O Botafogo ontem ganhou do Fluminense, jogando mal. O Fluminense jogou melhor do que o Botafogo, teve muita chance, o Jefferson fez muitas defesas. É um time que oscila bastante também o Botafogo, mas é um adversário mais duro para a América do que o Ceará. O torcedor vai precisar apoiar para que o América possa buscar um bom resultado no domingo. E você, Edu, bota fé no América contra o Botafogo? Qual bota fé no América? Eu já tinha colocado fé contra o Ceará. O América não mereceu realmente no segundo tempo, o Ceará mereceu o empate, mas da forma com que aconteceu é que é discutível, um pênalti que não existiu. Mas eu concordo com o Gris. O América nos jogos contra equipes que vão brigar com ele, que tem o mesmo objetivo do América, que é não cair e permanecer na Série A para 2019, o América tem somado pontos e tirado pontos desses adversários. Ontem eu acho que o América tirou dois pontos do Ceará, apesar de que vencia o jogo até o finalzinho. Contra o Botafogo já é um adversário que almeja algo mais do que o América. Só que você tem que colocar uns pontinhos de bônus, né? Você tem que ter uma gordurinha. E o Botafogo é um bom adversário para o América fazer uma gordurinha, para vencer o jogo em casa. Isso aí, vamos torcer. E agora, pessoal, eu tenho um recado para vocês que procuram um hotel em BH com conforto, bom atendimento, comodidade e com bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No hotel Intercide BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126,00, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercidehotéis.com.br, selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercide BH Expo, conforto e praticidade para você. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro que se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense amanhã. Não saia daí!